Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 a gente, inşallah, a gente conhece o nosso dia. É um srrr. É um srrr, é um srrr de afetar asneal. Como a abdicação se tornar duas coisas, o deus? É, um abdicação é umaudicação de seus leis de새as. A abdicação é uma coletação. O que você fala sobre o abdicação do Dr. Márcio? É um srrr e-fe�. Dr. Márcio, a abdicação se tornou com a escala de Dr. Márcio. Dr. Márcio, a abdicação se tornou sobre a abdicação do teu titular. Em verdadeir o que você conhecesse o apdicação do teu titular. É uma ficha muito grande e rうo E assim vamos começar Vamos começar com a primeira É a ficha de explicitamente Então, é que é oечатamento? Seguei em que ele é bem Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Então, é o entendido Então, é uma ficha que não está É uma ficha de sim É uma ficha de engenho É um ficha de comparação É uma ficha deушки É uma ficha de patro É uma ficha de tomara É uma ficha de foie É uma ficha de profite É uma ficha de potência IA É uma ficha É uma ficha de�ة É uma ficha de que é É uma ficha de souls É uma ficha de que é É uma ficha de automação Deve dizer que, na CTA, você deve estimular de todos os seus animais Para qualquer um grande bravo De que o meu nome que é assim Deve dizer que o nosso package é People atizem develops與 broomres Mas documentsõ premiere no 2012 Ben, a primeira coisa As eu acho, a qual novamente Qualmente tem o modelo O modelo, o modelo A unpredictable Tem acaba eu Именко veis nos clientes As coisas Entunto Eu sou joinha involved As systems E aí Então você quer um ou uma coisa verdadeira solar? o 3300 tessauce ou dafem nao ticc será ou oi cabelo eo boi é uma liga 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 é uma liga 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 é uma liga 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 é uma liga 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 e ae tem um liga 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 é uma liga liga e eu vou fazer a da-liga liga 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 é ae e eu fiz o grafito, nós vamos fazer o grafito para você. antes... e o o grafito que nós temos agora. estamos aqui... e eu vou dar o grafito para você mudar o grafito para você. o grafito para ele. nós vamos fazer o grafito de uma coisa outra. que é o digital design. E eu fiz isso com a grafito de um grafito em computador. o digital. está ok. é só. Nós vamos fazer o grafito de você mudando a grafito de uma grafito. antes que nós vamos fazer alguma coisa. E aí 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 E aí